Fala galera, eu sou o Felipe Zambardini e estamos aqui em mais um vídeo do canal, no vídeo de hoje, mais um vídeo de dica de manobra. Estamos aqui, voltando nessa sexta-feira, com um vídeo na playlist de introdução ao Patins Street. Na sexta-feira passada, eu soltei um vlog, eu tô aqui em Jacarezinho, vim trazer a Júlia, eu soltei um vlog das férias da Júlia lá. É uma pena, mas acabou de acabar as férias da Juju comigo, né? As férias dela continuam, foram dias incríveis, soltei aí os dois últimos vídeos do canal junto dela. Foi sensacional, mas vamos que vamos voltar pra nossa playlist. E vocês viram aí no título, Frontenuggen. Cara, esse é um grind que eu confesso pra vocês, que eu não pratico muito. Porém, dentre esses básicos de slide, quando você manda manobra, quando você manda manobra e não usa o solplete, é considerado slide, entendeu? Dessas assim, de slide, na minha opinião, apesar de não fazer muito, é uma das manobras mais fáceis, porque o Royal, que você já tem aqui na playlist, o Royal, ó, ó, o Royal, você pode tomar o tombo pra cá, porque ele tá aqui e o tombo te joga pra cá. O Frontenuggen é muito difícil você encaixar e travar todo pra frente, entendeu? Então, vamos começar sem mais delongas. Eu vou já dizer pra vocês a postura, ó. A do Royal, lembra? Joelho, patinação. Qual que é a postura da patinação? Vamos lembrar sempre a postura da patinação. Joelho flexionado e peito pra frente. Manobras também. Joelho flexionado, no Royal, o joelho levemente apontado pra trás e o peito pra frente, certo? Já o Frontenuggen, já o Frontenuggen, basicamente é a mesma postura, só que em vez de você tá deslizando o Royal pra lá, você vai tá deslizando pra cá. Ó, ó, o Royal é aqui, ó, o Frontenuggen você vai mudar isso, mudar um pouquinho o teu ombro direito pra esse lado. No caso que o meu pé esquerdo é o de Frontenuggen e o meu ombro direito. Se o teu pé de Frontenuggen for o direito, teu ombro esquerdo vem pra cá, ó. Então, vamos ver bem a postura. Royal, joelho flexionado apontado pra trás, peito pra frente, ele desliza pra lá. Frontenuggen desliza pra cá. É, joelho flexionado, peito reto aqui, ó. Peso reto aqui e dobra o ombro direito pra cá. Então, você entendeu a postura dele. É, como eu falei, o Royal, ele pega e te dá, é, isso aqui, né, ó, o perigo de, de você tomar o escorregão pra cá, assim, ó. Flum! Já o Frontenuggen não, galera. O Frontenuggen não. Então, porém, pode acontecer de você travar e ir pra frente. Qual que é o segredo, é, fora ter a postura, o segredo é manter o peso nos dois pés. Você tem que sentir esse groove aqui, ó. Você tem que sentir que o Aquina tá na lateral do teu pé, tá ligado? Eu pulo aqui, assim, ó. Eu tenho que sentir essa sensação aqui, ó. Mas o meu peso tá no pé de trás também, no pé de pud. Olha como o meu joelho tá à frente do meu peito. Eu não tô aqui, ó. Aqui eu vou travar. Então, você já entendeu a postura. É, entendeu onde tem que tá o peso. O vídeo de hoje, é, não é tipo assim, passo um, passo dois, passo três, passo quatro, passo cinco e eu aprendi o Frontenuggen. É um bate-papo de patinador pra patinador. Essa é a forma com que eu aprendi. Quando eu venho aqui dar dica pra vocês, eu abro quase que, tipo, a minha intimidade, o meu cérebro, o que que o meu cérebro raciocina em dar manobra. Por isso, galera, na internet tem outras pessoas que gravam o vídeo, tem outras maneiras de aprender. Não é porque o Zamba falou que o Frontenuggen é assim, que é a única forma, entendeu? Então, tu já sabe a postura. Sabe onde vai ser o peso. Postura. Mesma coisa, ó. Sente esse pé de groove. Postura é, o teu centro do corpo tem que tá no meio das tuas pernas aqui. Ó, aqui é o do Royal, né? O do Frontenuggen, o ombro pra cá, ó. Frontenuggen. Entendeu? E o peso do pé. Muita gente se confunde de deixar só nesse aqui, ó. Só no pé do groove, tá ligado? Só no pé da frente dobrado. Esse pé de pudge, ele tem que se apresentar bem. Essa manobra assim, galera, ó, com o pé, ó, é pudge. Ó, ó. Então, esse pé de pudge aqui, ó, ele tem que se apresentar bem. Ele tem que pisar bem. E aí, galera? É como eu falei. Eu acho uma das manobras mais fáceis que tem. Tipo, é mais fácil que o Royal. Talvez na playlist aqui de introdução, é... Alpatins Street, é... Eu deveria ter usado ela primeiro. Porém, não sei. O Royal tem um... Algo a mais. O Royal parece que é muito do Street, tá ligado? Então, ó, tem muito o que fazer. Você vai ter que pegar. Lembra? Você já é patinador. Explosão. Joelho flexionado. Explodiu. Enca... É, ó. Se você já é patinador, ó, joelho flexionado, explodiu. Caiu aqui pra cima, dobrou o joelho. Vai ser a mesma coisa da manobra. Joelho flexionado, explodiu. Na hora que aterrissar o Nuggen, postura de joelho flexionado, ó. Você não vai ter jeito. Você vai ter que começar a ver se ele desliza, ó. Ó, ó. E aí você vai sentindo. E ele é muito... Cara, na boa. Eu... Experiência de patinador, eu acho ele muito fácil. E aquela dica básica que eu sempre dou pra vocês. Olham pro pico. Que o teu corpo responde vocês, ó. Olha pro pico, ó. Eu vou olhando pra aqui, ó. Eu tô olhando pra ela, ó. Ó. Eu olho pra ela. Tá ligado? Vocês viram? Repararam que ele deslizou de boa? Eu não tô com o peso todo no da frente, ó. Olha minhas costas meio pra trás. Eu tô equilibrando. É isso, galera. O vídeo de hoje foi mais um bate-papo. Tipo, às vezes você nem vai aprender a manobra com as dicas do frontinugar. Entendi a postura. Ou... Entendi que é pra portar... Botar peso no pé de trás também. Pra não travar o da frente. Entendi quanto mais eu deixo o peito aqui. Mais ele vai deslizar a manteiguinha. Não vai me travar pra frente. É... Mas no mais... Você pode ir aprender do teu jeito. Só que... Eu viro aqui. Gravar o vídeo. Trocar ideia com vocês. Vocês juntar a sua força de vontade. Mano. Junta a sua força de vontade. Mais esse bate-papo, esse vídeo. Vai lá e... E vai nos frontinuguin. E galera... Não, cara. Não acelerem o processo de vocês. Vocês que estão curtindo aqui a playlist de introdução ao patins street. Não... Tipo, não acelera. Não é porque o Zamba faz mó fácil. Pô, o Zamba tem 30 anos de patins. Demora, cara. Fica o dia inteiro assim, ó. Ó. Entendendo a postura. Um. Se tiver que fazer 50 vezes, vai, velho. Ó. Vai. Vai indo. Tá ligado? E é isso. Vocês querem, com essa playlist, entrar de vez no mundo do patins street? Adquira o seu HD Online Panther, o patins de street do momento. Patins de carbono. Leve. Confortável como uma pantufinha. Eu sou suspeito, né? Mas eu amo meu patins. É. Tem condição imperdível pra você que é da playlist. Tá aparecendo aí na tela. GoRoller.com.br. Você pode chamar a gente nesse WhatsApp que tá aparecendo aí. E falar, ó. Eu vim da playlist de introdução ao patins street do Zamba. Qual que é a condição imperdível de eu comprar logo esse patins? Seguir a playlist do Zamba toda sexta-feira e virar um patinador de street. Só chamar. Demorou? Então é isso. Eu vou mandar um frontinugain, né? Imagina não sair de primeira. Logo eu falei, frontinugain é fácil. É uma manobra que eu nem faço, mas acho fácil. Brincadeira essa parte. Vamos lá. Um frontinugain, ó. Suavidade. Vocês viram que eu tô com o microfone, né, galera? Investindo em equipamento, ó. Frontinugain. Eu vou flexionar o joelho. Explosão no pulo. Não vou colocar o corpo todo pra frente. Apesar de sentir o pé de groove lá da frente. Vou deixar o meu corpo, o peso no meio das pernas. Ou seja, vai ter apoio nas duas pernas. Abriu os bração e seja feliz, ó. Vixe, manteiga. Manteiguinha. E é isso, galera. Eu espero que vocês estejam gostando dos vídeos do canal da mesma forma com que eu gosto de fazer pra vocês. Gostou? Curta, compartilha pros amigos. Vamos expandir mais e mais a cultura da patinação. E é isso. Eu aguardo vocês até o próximo vídeo do canal, que é terça-feira às 10 da manhã. Até lá.